Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lini Cruz. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu trouxe... É uma aulinha muito maravilhosa. Eu amei, amei fazer. É fácil de fazer, rápido, pessoal. E fica muito lindo, que é a aula desse anjinho. Ó, que coisa mais lindinha. É, eu fiz ele, pessoal, agora não faz muito o que eu fiz. Eu já estou fazendo e já estou ensinando para vocês. Por quê? Porque bastante pessoas me pedem anjinho, tanto agora para o Natal, né, para quem vai montar um presépio, né, mas, pessoal, ele não é só para o Natal. Ele serve também, além de dar para colocar na árvore, dar para chaveirinho, mas ele é ideal, porque dá para fazer lembrancinha de batizado com ele, tá, pessoal? Fica bem legal fazer as lembrancinhas de batizado, tá? E dá para você estar fazendo uma produção boa, né, uma produção bem grande com esse modelinho aqui, tá? É fácil, rápido de fazer, leva pouco material, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de nós iniciar a fazer esse anjinho, deixe o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ajude a compartilhar as aulas e também ative o sininho de notificações. Sempre que eu botar uma aula nova, você vai receber em primeira mão a notificação para você estar vindo aqui conferir a aulinha que eu acabei de postar, tá bom? Então, pessoal, nós vamos usar para fazer o anjinho uma cabeça universal, tá? Para quem ainda não viu a aula da cabeça e para você que já fez, mas quer fazer de novo, a descrição, tá? O link vai estar aqui na descrição para vocês estarem fazendo a cabecinha do anjinho, certo? É, pessoal, os materiais que a gente vai precisar, além da cabeça, são bolinhas número 4 branca e cor de pele, a mesma cor de pele que vocês usaram aqui para a cabecinha, tá bom? E aqui em cima, no cabelinho, aqui com aquela rodelinha que eu sempre esqueço o nome que o anjo tem, nós vamos usar bolinhas douradas, certo? E aqui, pessoal, para a mãozinha, vocês podem ver que eu botei esse crucifixo, tá? Esse crucifixo aqui, ele é lindo, ó, esse aqui eu ganhei lá da minha mãe Suzy, tá? Lá da Bahia, ela mandou para mim e aí ele vem de várias cores, ó, eu não sei onde vocês conseguem comprar, né? Ela que mandou para mim e aí eu estou tendo essa utilidade porque fica bem legal, Então, se for para batizado, dá para fazer azul, rosa, a cor que tiver. O próximo eu vou botar um rosinha, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão pegar a cabeça universal, certo? E nós vamos trabalhar para fazer o corpo do anjinho nesse módulo de 6, logo aqui abaixo da boquinha, tá? São 3 peles e 3 amarelas. Ó. Vamos iniciar trabalhando nessa aqui, onde está a minha chavezinha, tá? Vocês vão pegar um pedaço de nylon não muito grande, mas também não muito pequenininho. Tá, pessoal? Ó. Passar o fio aqui. No fio da minha mão esquerda, pessoal, a gente vai estar colocando uma bolinha pele, opa, uma pele, duas bolinhas brancas, uma bolinha cor de pele e vamos transpassar a pele, tá? Que vai formar um módulo de 5, tá, pessoal? O fio da direita, a gente vai andar uma pele, esquerda, vamos colocar três brancas, transpassar a última. Vai ficar o módulo de 5. Fio da direita, a gente vai andar uma amarela, tá? Esquerda, pessoal, a gente vai colocar três bolinhas brancas, transpassar, opa, três brancas, transpassar a última. Ó, módulo de 5. Fio da minha mão direita, a gente vai andar uma amarela, certo? Esquerda, a gente vai colocar três brancas, transpassar a última, tá? Ó, módulo de 5. Vamos repetir mais uma vez aqui. Direita, a gente vai andar uma amarela, certo? Esquerda, vamos colocar três brancas, transpassar a última, tá, pessoal? Ó, módulo de 5. Agora, pra nós encerrar essa primeira carreira, o fio da minha mão direita, a gente vai andar duas bolinhas cor de pele. Tá? Fio da esquerda, a gente vai colocar duas brancas e vamos transpassar a última, que vai ficar o módulo de 5, tá, pessoal? Então, aqui a gente encerrou a primeira carreira. Agora, a gente vai fazer a segunda. Fio da minha mão direita, a gente vai andar uma branca. Esquerda, a esquerda, pessoal, a gente vai colocar três bolinhas brancas e vamos transpassar a última, certo? Ó, módulo de 5. Fio da direita, a gente vai andar duas brancas. Tá? Esquerda, vamos colocar duas brancas, transpassar a última. Ó, módulo de 5. Fio da direita, a gente vai andar duas brancas, tá? Esquerda, colocar duas brancas, transpassar a última. Ó, módulo de 5. Agora, pessoal, vocês vão repetir esse último passo duas vezes, tá bom? Direita anda duas, esquerda coloca duas e transpassa a última. Ó, pessoal, depois que a gente repetiu, ficaram dois módulos de 5, tá? Agora, o fio da nossa mão direita vai andar três bolinhas brancas, certo? Fio da minha mão esquerda, pessoal, a gente vai colocar uma branca e vamos transpassar essa branca, tá? Ó, módulo de 5. Fim da segunda carreira. Agora, a gente vai fazer a terceira. Então, esquerda, vamos colocar quatro brancas e transpassar a última. Módulo de 5. Direita, a gente vai andar uma branca, tá? Esquerda, vamos colocar três brancas, transpassar a última. Ó, módulo de 5. Fio da direita, a gente vai andar uma branca. Esquerda, colocar três brancas, transpassar a última, tá? Ó, módulo de 5. Agora, pessoal, vocês vão repetir duas vezes esse último passo. Direita anda uma, esquerda coloca três e transpassa a última. Ó, pessoal, agora, nós repetimos duas vezes, certo? Agora, fio da direita, a gente vai andar duas brancas. Esquerda, vamos colocar duas brancas e transpassar a última. Vai ficar o módulo de 5 e a gente encerrou a terceira carreira, tá bom? O fio da direita, agora, a gente vai andar uma branca, pra gente iniciar a quarta carreira, certo? O fio da minha mão esquerda, a gente vai colocar quatro bolinhas brancas. E vamos transpassar a última. Ó, módulo de 6. O fio da direita, a gente vai andar duas brancas. Esquerda, vamos colocar três bolinhas brancas no fio, transpassar a última. Ó, módulo de 6. O fio da direita, a gente vai andar duas brancas, certo? Esquerda, a gente vai colocar três brancas, transpassar a última. Ó, módulo de 6. Agora, pessoal, vocês vão repetir duas vezes esse último passo. Direita, anda duas, esquerda, coloca três e transpassa a última. Então, pessoal, ó, depois que vocês repetiram duas vezes, ficou assim, tá? Agora, o fio da minha mão direita, a gente vai andar três brancas. Para a gente encerrar essa quarta carreira, três brancas. O fio da esquerda, pessoal, vamos colocar duas bolinhas brancas, transpassar a última. Ó, módulo de 6. O fio da direita, a gente vai fazer a última carreira agora. Nós vamos andar uma branca, tá? O fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar cinco bolinhas brancas, pessoal. E vamos transpassar a última, totalizando o módulo de 7, tá bom? Direita, vamos andar duas brancas. Esquerda, vamos colocar quatro bolinhas brancas. Transpassar a última. Ó, módulo de 7. O fio da minha mão direita, a gente vai andar duas brancas, tá? Esquerda, pessoal, vamos colocar quatro brancas. Transpassar a última. Ó, módulo de 7. Agora, vocês vão repetir esse último passo duas vezes. Direita, anda duas. Esquerda, coloca quatro. Transpassa a última. Ó, pessoal, módulo de 7 que ficou, tá? Agora, pra nós encerrarmos essa roupinha do nosso anjo. O fio da minha mão direita, a gente vai andar. Ó, vamos andar três bolinhas brancas. Três brancas, tá, pessoal? O fio da minha mão esquerda, a gente vai colocar três bolinhas brancas. E vamos transpassar as três juntas, tá? Ó, vai formar o módulo de 7. Agora, pessoal, aqui com o fio da direita ou da esquerda, a gente vai andar todas essas bolinhas brancas aqui do módulo de 7. Ó, que ficou aqui na viradinha. Ó, vamos passar o fio por todas elas, até os fios se encontrarem, tá bom? Ó, quando os fios se encontrarem, que a gente já deu toda a volta, vocês vão dar dois nozinhos, tá? Dar o nó, esconder o nó e cortar o excesso. Então, pessoal, ó, tá prontinho o nosso corpo, o nosso anjinho. Ele é bem pequenininho assim mesmo, pra vocês terem uma noção, tá? E agora, a gente vai fazer as mãozinhas, tá? Pegue um pedaço de nylon não muito pequenininho, porque a gente vai fazer junto com as mãozinhas, a gente já junta pra fazer as asas, tá? Então, eu peguei um pedaço aqui, mais ou menos, certo? Aí, pessoal, aqui é opcional, ó, o crucifixo é opcional, vocês podem usar o que vocês tiverem, certo? Aí, eu faço assim, ó, eu junto as pontinhas, passo nele aqui, ó, e passo assim. Ó, pra ele ficar assim, tá? Maravilhoso esse aqui, pessoal, amei demais. Ó, vocês estão vendo? Um beijo, mãe Suzy, obrigado pelo presente, eu amei. Ganhei umas coisas maravilhosas da Suzy. É, agora, pessoal, a gente vai com as pontinhas juntas, a gente vai passar uma bolinha pele, pra representar a mãozinha, tá? E vai encaixar aqui, ó. Ó. Assim, tá? Vamos abrir os fios, puxando bem, certo? E vamos colocar, pessoal, é, três bolinhas brancas em cada lado do fio, ó. Uma, duas. Aqui tem uma com uma rebarba. Uma, duas, três. Ó, e no outro fio, mais três. Uma, duas, três. Tá? Ó, deixa descer, vai ficar assim, certo? Se vocês tiverem, pode botar um crucifixo menor, se quiser deixar sem, pode deixar sem, se quiser improvisar, pode também tá improvisando, tá bom? Agora, a gente vai botar um lado aqui, ó. Vocês vão pegar esse módulo de cinco aqui, que a gente tem três peles e duas brancas, certo, pessoal? Aí, aqui do lado, a gente tem outro módulo de cinco. São duas peles e três brancas. Nós vamos passar o fio nessa bolinha branca aqui, desse módulo de cinco, ó. Deixar vocês se situarem, tá? Um lado do fio, vocês vão passar aqui. Certo? E o outro lado do fio, vamos pegar como referência o meio, novamente. Aí, do lado aqui, a gente tem uma, que é duas peles e três brancas. Nós vamos passar o fio nessa bolinha aqui, tá? O outro lado do fio. Ó, opa. Escapou. Passa aqui. Dá uma puxadinha. Ó, pessoal. Ó. Eu achei um charme esse crucifixo grandinho. Achei que ficou muito fofinho. Muito fofinho mesmo. Ó. Agora, vamos por esse lado aqui primeiro. Certo? O fio, pessoal. O nosso fio, aqui da... Dessa mão direita. A gente vai andar três brancas aqui, ó. Uma. Duas. Não, não é três, é só duas, tá? Ó. Uma, duas. Fora essa que a gente já tinha andado, nós andamos mais duas. O fio para aqui. Puxa bem. Tá, pessoal? Aí, agora, a gente vai colocar cinco bolinhas no fio. Cinco bolinhas brancas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco brancas. Tá, pessoal? E também, uma miçanga. Pode ser uma miçanguinha qualquer ou uma pérolazinha número três. Tá? Eu vou usar a miçanguinha branca. Puxando bem, pro bracinho ficar bem preso aqui, certo? Vocês vão, ó, pessoal, afastar essa bolinha, essa miçanga branca e vão passar o fio por uma bolinha branca. Só uma. Tá? Vamos ver se eu vou conseguir passar aqui. Ó. Você vem aqui, tem que ficar bem puxadinho. Bem puxadinho mesmo. Ó. Assim. Aí, nesse mesmo fio, pessoal, nós vamos colocar cinco bolinhas brancas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco brancas, tá? E vamos passar o fio novamente por essa bolinha que a gente tá. Ó. Passar o fio aqui de novo. Dá uma puxadinha. E olha, pessoal, aqui formou uma asinha, tá? E esse fio, a gente vai andar mais uma branca aqui agora, ó. Que aqui depois a gente vai amarrar. Certo? Ó, passa aqui. E aí, vocês vão puxar e vão deixar essa asinha aqui, tá? Agora, a gente vai fazer, segura o outro fio ali e nós vamos fazer a outra asinha aqui desse lado, tá bom? Ó, esse fio, além dessa aqui que a gente já tinha andado, vamos andar mais duas brancas. Ó, uma, duas. Tá, pessoal? Sempre puxando bem. Tá? Andou essas duas, certo? Vocês vão colocar no fio, é, cinco bolinhas brancas. Ó, uma, duas, duas, três, quatro, cinco brancas e uma miçanguinha branca no fio, tá? Ó, uma miçanga. Aí, vocês vão soltar bem aqui, vão puxar, vão ignorar a miçanga, tá? E vamos passar o fio pela próxima bolinha branca. Ó, sempre segurando bem, tá? Pra ficar bem puxadinho o bracinho, pra não ficar nada de, é, de molinho, pra não ficar feio. Tá? Ó, isso aqui é vocês que vão ajeitando. Ó, ajeitei. Agora, pessoal, nesse fio, nós vamos colocar cinco bolinhas brancas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, certo? E vamos passar o fio novamente nessa bolinha onde a gente iniciou. Tá? Ó, pessoal. Ele fica assim. Tá? Depois, ele dá uma, uma ajeitadinha. Ó. E com esse fio, a gente vai andar mais uma bolinha branca aqui. Ó, os fios vão se encontrar aqui. Nós vamos amarrar. Tá? Vocês vão amarrar, cortar o excesso. Aí, vocês dão uma ajeitadinha na asa. Tá, pessoal? Ó, dão uma ajeitadinha na asa. E vão esconder o nozinho ali por dentro e cortar os excessos, tá bom? Então, pessoal, ó, eu já amarrei aqui, ó, escondi o nozinho, daí fica assim, as asinhas, fica muito fofinho mesmo, tá? Já estamos aqui, então, com o crucifixozinho dele. Agora, o que a gente vai fazer é o detalhezinho aqui da cabeça, tá? Que eu não tô me recordando o nome, mas eu vou lembrar o nome depois, certo? Então, pra nós fazer isso, vocês vão cortar um pedaço de nylon, não precisa ser grande, tá? Um pedaço de nylon. E aí, pessoal, a gente vai tá colocando nesse nylon o total, é, três, seis, de oito bolinhas douradas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, tá? E vamos transpassar a última, tá, pessoal? Que vai ficar assim, tá? Agora, a gente vai botar no fio uma dourada e vamos transpassar essa dourada, certo? Ó, vai ficar assim. A gente tem que colocar nessa posição aqui na cabeça, tá? Agora, pessoal, é, a gente vai fazer o seguinte. Nós temos aqui, ó, esse módulo de seis, logo aqui na frente, ó. São cinco amarelas e uma pele que a nossa testinha, a testa, tá? E aqui atrás a gente tem um de seis, ó. São seis amarelas. Nós vamos passar um lado do fio por essa amarela aqui e por essa do módulo de seis e o outro fio por essa aqui, tá? Ó, tem que ser assim, ó. Assim. Pra quê? Pra ele ficar... Como é que eu vou mostrar pra vocês? Assim. Nessa posição aqui, ó, tá? Passar, ó, passar o fio por essa e por essa aqui, né? E o outro fio por essa. Aqui, pessoal, vocês vão, ó, tem que ficar assim, certo? Aqui vocês vão ver que os fios vão se encontrar. Então, esse fio aqui, a gente vai andar essa amarela. Os fios, eles têm que ficar transpass... Ele tem que ficar transpassado aqui nessa amarela. Tá? Ó. Vocês entenderam, pessoal? Agora, a gente vai colocar no fio duas bolinhas amarelas ou a cor que vocês fizeram o cabelinho, tá? Eu já vou deixar aqui um suporte pra quem vai botar chaveiro, ou até mesmo pra quem vai fazer um terço com ele. Tá? Vou transpassar as duas. Tá, pessoal? E agora, um lado do fio a gente passa pela dourada. Essa dourada aqui. Certo? E aí, pessoal, a gente passa pelas duas amarelas, nessa posição, e puxa. Ó. Aqui vai ficar um suportezinho de três pra botar um chaveiro. Tá? Eu fiz no outro também. Ó. E agora, um lado do fio a gente anda essa amarela aqui. E aí, vocês podem tá dando dois nozinhos. Tá? Dando os dois nozinhos. Escondendo o nó. E aí, vocês vão cortar o excesso, tá, pessoal? E, claro, é... Sem dúvidas, ficou maravilhoso. Não é porque eu criei, porque eu fiz, que eu tô achando lindo. Não. Eu adorei, adorei mesmo. E vai ser muito útil pra vocês, pessoal. Bastante gente me pedindo agora pra pôr na árvore, né? Olha que coisa mais fofinha que ficou. Ó. É um anjinho simples, mas é feito com muito carinho. Ó. As asinhas. Tá? E aí, pessoal, o valor que eu sugiro vocês estarem vendendo... É... Como é que eu vou falar pra vocês? Sei lá, entre 7 e 10 reais. Eu acho. Porque ele é bem simples, até menos uns 5, 6. Eu vou pesar ele, porque agora eu tô vendendo as minhas coisas através do peso, sabe, pessoal? Aí eu vou pesar e eu posto alguma dica pra vocês lá no Facebook, tá bom? Quem não me segue no Facebook, o link vai tá aqui embaixo na descrição. Meu Instagram também, o link vai tá aqui embaixo na descrição. A nossa fanpage e também o grupo no Facebook pra quem quer participar do grupo do Bichinhos de Miçangas AC. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Até a nossa próxima aulinha, pessoal. Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!